Meu pai é muito preconceituoso, fica difícil seguir a religião. Gente, muitas pessoas querem pontuar, chupam, bagilha, trazer a força da sua moça, mas às vezes acaba se deparando com preconceito. Porém, isso não pode impedir você de trazer essa força pra si. Claro, quando você é pai e mãe e estamos dentro da casa dos nossos pais, temos sim que respeitá-los. Só que existem várias formas de você fazer o seu culto ao seu exu, a sua pombagira, de uma forma discreta. Como eu ensino no vídeo da caixinha da pombagira, você ter alguma imagem que não é de uma pombagira, mas você pode consagrar a sua pombagira, ou mesmo um buquê de flores artificiais, sim, sem problema. Mas que seja uma representação, que ali você coloque a energia da sua moça e você sabe que quando você tá ali, você tá se conectando. Você ter um cantinho no seu guarda-roupa com alguns itens que, mesmo se o papai ou a mamãe for lá olhar, eles não vão vincular a exu e pombagira, mas você sabe que é algo do seu culto. Então, gente, o importante é você não se reprimir. Agora, mulheres, homens também, que se sentem presos, presas, por causa de cônjuge preconceituoso. Eu falo de verdade. Não aceite o preconceito do seu cônjuge. Um tem que respeitar o outro, um tem que respeitar a religião do outro. Então, sim, com sabedoria, se você tem vontade de fazer o seu culto, que seja em comum acordo, mas um respeite o outro. Por quê? Nem você tem o direito de mudar a crença da pessoa, a religiosa da pessoa. E a pessoa também não pode apagar a sua crença, a sua verdade, com relação ao seu sagrado. Então, tem que ter respeito. Por quê? Dentro de uma relação, tem que ter equilíbrio. E não se pode negar algo, negar a espiritualidade. Você está negando a sua verdade. Quando você nega a sua verdade, você começa a se sentir triste. E aí, que um monte de problemas vão acontecendo. Então, gente, não deixe de fazer seu culto. Porque você não pode entregar um padê, porque você não pode acender uma vela. Você pode usar várias coisas. Use a sua criatividade. E o principal, a sua conexão com o seu Exu, com a sua Pombagira. Ou no momento que você esteja ali, mais sozinho, mais de boas. Mas não deixe de trazer a força de Exu e Pombagira para a sua vida, por conta do preconceito e o julgamento dos outros. Tá bom? Claro, Exu. Salve o povo da Macumba. Salve o clã. Salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira. Salve as forças. O clã Nova Ordem. O culto livre ancestral. Uma plataforma, uma egrégora de ensino a você, a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, a gente também faz um jogo de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem. Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar o seu caminho, como está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou está no QR Code, que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!